A Tristeza Mas não acho isso direito Que mania de sofrer Vencer sem esforço é o mesmo que perder Mas não acho isso direito Que mania de sofrer Vencer sem esforço é o mesmo que perder A Tristeza no meu peito Resolveu se instalar Todos no amor desfeito Não canção de machucar Mas não acho isso direito Que mania de sofrer Vencer sem esforço é o mesmo que perder Mas não acho isso direito Que mania de sofrer Vencer sem esforço é o mesmo que perder Se valorear Antes do final Você tão vulgar Me fez tanto mal Me apaixonei Perdidamente apaixonado Me entregui Mais uma vez Um condenado É por isso que a tristeza Resolveu se instalar Mas não acho isso direito Que mania de sofrer Vencer sem esforço é o mesmo que perder Mas não acho isso direito Que mania de sofrer Vencer sem esforço é o mesmo que perder